Sucesso novo chega na ilma, mas essa é pressão O jeito que atacou, o alagô é estorado Olha que quando eu te queria, você me inovava E eu corria atrás de tu, mas você me ignorava Agora que tu quer, olha só o que eu tô dizendo Corre, me faz, só lamento That thing is what I do, that thing is why they talk to you That thing is what they talk to you That thing is what I do, that thing is why they talk to you Get up out of the room, let me come alone, get up out of the room That thing is having to go, get up out of the room That thing is what I think to know, get up out of the room Olha que quando eu te queria, você me enlobava e eu corri atrás de tu Mas você me ignorava, agora que tu quer, olha só o que eu tô dizendo Torre, me faça, só lamento That thing is what they do, that thing is what they call you That thing is what they call you Vai! Tchau, tchau! Que linda, tchau! Que linda, tchau! É só o meu pião! É só o meu pião! A Deus que se viu!